E aí galera, eu sou o Jujão Games e eu tô gravando um vídeo de Roblox que eu tô vendo um mundo aqui que é de ninja e é muito legal Aqui ó, aqui ó, que eu dou um pulo assim ó, eu ando assim que nem ninja, eu dou um pulo, assim que eu posso ficar escalando assim ó Também posso ficar escalando Daqui ó, olha aqui ó, uma bomba de fumaça Depois as pessoas vão ver, daqui ó, é de jogar, se você apertar nesse daqui e você colocar pro lado, daqui ó Olha o que eu faço, eu faço um clone meu, mas daí quando mata o clone ele vira essa madeira e sabe que... Aí tem que matar esses caras aí Aqui ó, aí eu vou fazer aqui um clone, ah, um clone meu E ele vai ficar só parado ali, até pra avisar que aquele sou eu, mas não sou eu Aí quando você mata uma pessoa fica aparecendo, sabe o que aconteceu? Acabou de aparecer na frente E aqui ó, é pra subir Eu matei a mulher e ela me matou ao mesmo tempo Tá estranho né Só que... Só que não sei se inscrever, dá like, compartilhar e... Deixar um comentário, deixar um comentário que tá gostando dos outros vídeos Não, vou morrer na lua, vou morrer na... Ih, eu matei pessoa, nem sabia E também tem essas casas aqui ó, não tem nada Esse é um lugar de ninja aqui ó Que é pra ficar escalando aqui, com um pulo Ó, como que eu morri? Ah, a mamãe, a mamãe me matou enquanto eu tava assim Quando eu tava pulando E tem essas árvores que caída Essas árvores Deixa eu subir assim ó E também tem umas aqui, que tipo acaba Aí você atravessa as folhas Teveu aquilo Eu ia falar, tá Minha mulher foi lá Olha, a pessoa quer me atirar Eu quer me atirar esses Essas coisas jogadas dos ninjas Aqui, daqui É uma casa Um pouco maior que aquela Agora fiz um clone meu Ó Aí isso aí É tipo pra Pra não saber que eu tô ali O cara me deu um socão Eu acho Eu vou pra lá Aquele cara é muito forte Eu vou tentar matar ele Mas aqui eu esqueci como é que ele era Aquele cara foi lá Me deu um socão Eu vou aí pra lá Eu tô sem o cara Esse cara aqui Esse cara aqui Esse cara aqui Esse cara aqui Volta aqui Vem, volta Oh, cai Não Oh, oh Oh, volta aqui Ah, já perdi ele de vista Não é existência Não É minigas O que eu falei Ele tá ali Ele tá ali Tá aqui Esse é ele Ele tá com boca a vida Vamos ver Que ele tá com boca a vida Não Não fui eu que matei ele Ah Ainda vou tentar Ali, tá ali Ele tá ali Ele tá mais perto de mim Agora Ah, luta Matei já uma Pessoa Agora Vou colocar ele pra lá Vou ver se alguém Vem aqui Porque eu tô escondido Aqui nessa moita Vou ver se alguém Falar e mata Não Vou ficar só pulando Alguém já destruiu ele Morreu Ah Pronto A mulher também tá parada Por isso Que foi muito fácil Matar ela Agora o que eu vou Pronto Se eu cair ali Eu vou morrer Porque ele é o fim do mundo Consegui Não é consegui Ataque Nenhum Vamos pro ato Glória Ali Sai 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 O cara me pegou De costas O cara Viu que aquele Era meu clone Foi assim Deu uma volta E me pegou Tá, então Vamos Vamos matar Eu Eu vou Aqui Pra ver se alguém Aparece Primeiro Eu vou deixar Um clone Aqui Alguém vá Atacar ele Morreu Morreu Será que alguém tá me tirando Ai galera Eu vou deixar o vídeo Por aqui Porque eu só queria mostrar Como que se joga Esse jogo Que é muito legal Não Esse mundo Porque Aqui Aqui I Ah Não, não, não O que que diz E aqui E Tchau em dobro Tá pulando pro rei Tchau Tchau